Entrada com o Tite, falamos sobre o Felipe que está suspenso, não entra em campo amanhã em Itaquera contra o Esporte. Edu Dracena está confirmado na zaga, na melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Levou apenas 10 gols em todas as rodadas que disputou. E o Felipe andou despertando o interesse de alguns clubes da Europa. Clubes italianos, o Napoli, o Atalanta e também a Udinese. Estas equipes fizeram sondagens para a diretoria corintiana a respeito de como seria vender o zagueiro Felipe. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Nesse momento, nenhuma proposta oficial chegou, nenhum e-mail, nenhuma carta, nada, nenhum sinal de fumaça chegou por aqui oficialmente sobre o Felipe. Mas a diretoria confirma que foi procurada extra-oficialmente. Por enquanto, o Felipe segue, inclusive até perguntei na entrevista coletiva para o técnico Tite, a respeito dessa proposta que teria chegado. E isso não mexeu de forma nenhuma com a cabeça do Felipe, que quando joga o Corinthians tem um bom retrospecto. A zaga corintiana vai muito bem. Ao contrário de Felipe, Romero, atacante paraguaio de 23 anos, esse sim, já tem praticamente a saída confirmada. Faltam alguns detalhes. O Espanhol, clube de Barcelona, tem interesse no jogador. O Corinthians deve emprestar Romero por um ano. Isso faltam alguns detalhezinhos, algumas reuniões para que isso aconteça. O Corinthians tem apenas 20% dos direitos econômicos do Romero. O resto pertencem a alguns empresários. Então, isso fica restrito e o Corinthians deve emprestar o jogador. O Garrafa falou há instantes atrás aí que no São Paulo andaram falando do Valdívia. Mas aqui no Corinthians também andaram falando e perguntaram para o técnico Tite. Seria uma boa ter o Valdívia? Em final do contrato lá com o Palmeiras, ele não quis nem conversar. Disse que a diretoria tem que ser mais criativa. dizendo, claro, que quer reforços, mas não do quilate do Valdívia, porque é um cara muito caro e não caberia no elenco nesse momento. Entre linhas, né? Não disse exatamente isso, mas parece que por aqui o Valdívia não deve pintar não. Viu, Michele, Garrafa, Celso? E aí? Muito obrigada, viu, Felipes Moriu. Boa noite para você.